Boa noite meus amigos, nosso canal apresenta uma história. Dando continuidade aos cantadores da minha terra, eu tenho hoje um entrevistado aqui e um mestre na gaita de botão, que é o meu professor, me deu umas dominadas, ainda não estou bem foquejado, demoro muito com o meu brinco, professor Yuri Costa. Professor, fale um pouquinho como é que foi o seu início de carreira, como é que foi esse gosto pela gaita e tudo. A música é uma coisa que nem você falou que não é muito fácil, principalmente no começo, e o meu começo já foi meio complicado pelo seguinte motivo, que o cara enquanto está aprendendo, está sendo domado muitas vezes, passa por uma mão e por outra mão, e é que nem domar um potro, que a gente sabe que às vezes, quando muitos estão lidando com aquela doma ali, o animal fica a passar dinheiro, fica mal domado. Então a música, para mim, mais ou menos funciona nesse sistema. Então eu fui ter um professor mesmo para aprender os primeiros passos mesmo, conforme tinha que ser, passo a passo na execução da música, na gaita de botão, que hoje o pessoal conhece como a gaita ponto, mas é a gaita de atômica, com o Sadi Cardoso em Guaíba. Então ele foi um dos renomeados professores, principalmente da FOFA, da Eunice Nobre, que é a FOFA lá em Guaíba, do Chico Brasil também. E naquele mesmo período, eu também tirei aula de música com o Sadi Cardoso e aprendi, aliás, os primeiros passos na Oito Baixo. Depois, logicamente, fui evoluindo até chegar na gaita ponto, mais de Oito Baixo. Onde que eu tive, inclusive, participando de alguns festivais estaduais, como o Fegarte, Favoupilha. Depois, logicamente, veio sucedendo o Fegarte, o Enarte, em Santa Cruz, que tem até hoje. Agora, nesse momento, não está tendo, propriamente, por causa da pandemia. Exatamente. Então, isso aí, logicamente, trancou muitas coisas, inclusive a Semana Favoupilha, esse ano. Claro, claro. Aqui nós vamos fazer umas três musiquinhas, o professor vai mostrar um pouco do dom que ele tem. com esse instrumento que, de fato, a gente conversou muito, prozeu bastante, quando eu tiro minhas aulas com ele, que é um instrumento difícil de tu aprender, mas ele traz o som, genuinamente, crioulo, o som rio-grandense, de fato. E vamos começar agora, com essas nossas apresentações. Nós temos aqui, por favor, professor, fale dos seus instrumentos. Bom, essa gaita aqui, essa Oito Baixo, uma Oner alemã, mas eu estive estudando, né? Essa parte da partitura dela foi mudada, Marcelo, aqui no Brasil, porque ela vem com a tablatura, no caso alemã, que é diferente da nossa aqui, brasileira. O jeito deles tocarem é diferente do nosso. É diferente do nosso, brasileiro. Então, quando chega aqui, eles deixam a mesma afinação, mas mudam a tablatura das posições pra executar a música. Se adaptar às nossas músicas. Então, hoje, muitas vezes, a gente não sabe, né? Quando vem um instrumento, muitas vezes, acha que o instrumento tá errado, tá desafinado, mas não é que o instrumento esteja desafinado, e sim a tablatura aqui tá diferente. A tablatura utilizada na Europa é diferente da nossa do Brasil. Sim, e aí... Muitas vezes a gente não sabe, né? Exatamente. Aí é o instrumento, lidar com ele, que tu vai... Sim. E principalmente essa tablatura, no caso da Europa, né? Sim. Dos instrumentos diatômicos. Como de Portugal, da Alemanha, né? Da Itália, tem diferença do nosso instrumento aqui. E a tonalidade dessa aí, ela é que tonalidade? Porque, geralmente, a gaita de botão, ela tem duas tonalidades. Tem duas tonalidades. Essa aqui, a tonalidade dela, é Fá maior e Dó maior. Sim. Né? Então, Dó maior, né? Na parte das teclas de fora, e... Dó maior nas teclas de fora, e Fá maior nas teclas de dentro dela. Então, são as duas tonalidades que prevalecem nessa oito baixa aqui na O, né? Então, pra tocar, pra ficar gravado aqui, uma musiquinha que todos que estão começando, né? É o primeiro, primeiro vaneirãozinho que o pessoal aprende, que é o vaneirão do Tio Bilia, né? Missioneiro. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E é um grande sinal de mau agouro, uma abelha morrer porque poliniza e ela é o que faz toda uma vera funcionar. Com certeza. São esses animais. Tínhamos abelhas nativas antigamente, mirim, guará, mirim. Nós tínhamos tubuna, tínhamos abelhas com mel muito mais saboroso que as africanas e hoje também, infelizmente... Tu deve te lembrar muitas vezes ali também, ali perto da tua casa, mel de michiguana. Então é uma coisa extremamente diferente, né? Porque tira o mel do tronco da árvore, né? Isso, tu vem com aquele sabor diferente da própria mata nativa, né? Com certeza. Mas atracamos então e mais uma então, meu amigo velho. Vamos fazer mais uma aí. Uma música... Uma música bem gaúcha que chama-se Iguaria Campeira, né? Quando a gente fala do nosso churrasco aqui, né? O pessoal, todo mundo gosta dessas músicas, né? Então, mais ou menos desse jeito. De bailantas e carpetas, não vou engraxar, não me pode. Correio, aguamba, recanha, perdão, tem bem especial. As defensões da campanha. Vamos encostando a carreta, também a nos pede. Quais campeões além? Vem pra o povo estranho, mas vai, tá pra uma trempe, pra uma rádia, que a tua rosca foi feita. Depois vem o outro chichado, sempre uma estrada para o parceiro. Vem pra o povo estranho, mas vai, tá pra uma trempe, pra uma trempe. Mesta no auxílio pingo, eu sei que vou chegar Pra beijar minha mãe velha, minha prenda, seu meu piado O homem vai me jogar truco, lá na sombra da piqueira Tão distante da campanha, não posso mais aguentar Correiro dos meus amigos, a lua não me venda Mandaram solvendo embora, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar As coisas simples da vida, a batunga hoje nunca esquece Quando estou longe do campo, até meu peito padece Hoje eu volto pra querer se ar, minha terra abençoada Só assim alegria e modéstia, as minhas mãos Mas quando chega a minha porta, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Mas que tal, hein? Aquela musiquinha velha de limpar o banco do salão, né? Todo mundo dançando, ainda mais nessa época, o pessoal tá tudo com vontade de voltar, né? Tão vontade de voltar a arrastar o pé, não fandando e... Mas por enquanto não, né? Temos que ficar meio reservado, né, professor? Mas mesmo, quero lhe agradecer por essa sua disponibilidade, né? Com certeza, sempre um grande prazer, né? A gente poder participar, né? E principalmente ajudar, né? Divulgar, né? Os talentos que a gente tem na nossa região Muitas vezes são desconhecidos, né? Até então, né? Então a gente sabe que tem muita gente boa Aqui, principalmente no município do Cristal Um celeiro de artistas Muitos artistas Artistas campeiros Renonados, campeiros Mas que muitas vezes, né? Estão no esquecimento Alguns deles, né? De prata E não conseguem ir além, por exemplo, de fronteiras Por causa, muitas vezes, né? Que falta, né? Muitas vezes do... De apoio, né? Como a gente foi falado até no outro programa E tudo, tu viver da música no Brasil, no Rio Grande Tá muito complicado Tu tem que ter um serviço à parte do lado Infelizmente, né? Porque a música, ela vem com ondas de modernidade De modinha Mas tem músicas que vêm as nossas Que elas são sempre, né? Com certeza E a gente hoje Que nem dos outros Existem festivais estudantis Que ainda estão ajudando a manter, né? O tradicionalismo A Canguçu Que eu já trabalho há algum tempo Tem a Siena Não sei se tu já ouvisse falar Que é um festival estudantil E já fiz diversos postados Para os meus alunos Inclusive, para cantarem, né? Meus alunos das escolas que eu trabalho Dicionando biologia e ciências Além disso, eu também tenho formação em pedagogia Sou pedagogo Então, isso aí já nos auxilia muito, né? Valerão Para ter uma boa dicção Para saber lidar, né? Com essa parte, né? De entrevista De lidar com as palavras, né? E saber ajudar as crianças Também é perder o medo, né? Dessas apresentações E a arte A arte, a música Ela dá uma ajuda excepcional Ajuda bastante De fato É uma imensa satisfação E um imenso prazer Estar te ajudando nessa Agradeço, agradeço A gente chega lá É o tranco Do cavalo velho Subindo a serra Com certeza Mas, faça uma última Daquelas que não pode faltar Num fandango aí Então, vamos lá Relembrando Porca velha, né? É o famoso Porca velha Grande parceiro, né? O Porca velha E você foi agora Policiano? Eu estive com ele Em Santa Catarina Na ocasião E tocando com ele Lá em Porto Alegre também Isso Na fundação Do... Na fundação que tinha Da Varig, né? Estive algumas vezes Em Porto Alegre Nessa fundação Que tinha da Varig E lá nós Tivemos tocando junto Eu O Porca velha E o Renato Borghetti Então, a gente fez Uma junção lá Muito legal E... Não poderia deixar De tocar, então Pra executar Pra concluir aqui Então, lembranças Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quando as almas Dovidas se encontram Machucadas pelo Desprazer Um sorriso Um acervo A pena Na vontade Da gente Viver São os velhos Mistérios Da vida Rebenteados Até no dia a dia Já cansados Ter tanta tristeza Vão em busca Ter nova alegria Já cansados Ter tanta tristeza Vão em busca Ter nova alegria E ao morrer Nessa tarde É no morenão Quando o sol Despacito se vai Com as lembranças Bram que eu possa Pra passageiras Noivo e novo E as guitarras A terra A cigarras Entre as flores Os velhos E peres Sempre vivas Comidas se acordam Na lembrança Da primeira vez Sempre vivas Comidas se acordam Na lembrança Da primeira vez De uma Vamos agarrar então. Bom, graças professor, por a sua participação e tamo junto, tamo atracando, sempre focando o toco. Até o próximo Procedo com História barra Marcelo Vareirão, meus amigos, com histórias não contadas na escola, um grande abraço no coração de cada um.